Agora, vamos falar sobre o Braga Neto e tudo mais. Pois bem, o Braga Neto estava nesse evento dele com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, com empresários. Ele não estava com micro e pequenos empresários, gente do povão, não. Ele estava com gente milionária e gente bilionária. Não era qualquer empresário, não. Só donos de indústrias do Rio de Janeiro, tá? Aí, ele, no meio da fala dele, ele se empolgou. O Braga Neto também é uma pessoa burra igual o Bolsonaro, também é golpista e neonazista como o Bolsonaro. Ele se empolgou, ele falou que se não tiver o que ele quer, não vai ter eleição. Ficou aquele constrangimento. Aí, os empresários ligaram para a jornalista do Globo, Malu Gaspar. Ela escreveu matéria no Globo, aí vem a nota de resposta do Braga Neto. Ele disse que não, que não falou nada disso e que entenderam errado a fala dele. Ele chamou mais de 150 empresários milionários e bilionários de burros. Todo mundo é burro, só o Braga Neto, que é inteligente. Os outros, todos empresários burros, ninguém entendeu a fala dele. Ficaram em silêncio e ficaram constrangidos e ficou um burburinho depois, todo mundo falando que maluco é esse, porque são burros os empresários, viu? É isso, não é o Braga Neto que falou aquilo, não. Tiraram de contexto, não vai ter eleição. Eu não vejo um contexto que dê para tirar. Não vejo como tirar de contexto uma fala que diz que se não for da minha maneira, não vai ter eleição. Não tem outro contexto, senhor Braga Neto? Não tem. Pois bem, mostra o desespero. Por que o desespero? Porque o governo recebeu algumas pesquisas internas e eles têm pesquisas quantitativas e qualitativas. Ok, as quantitativas são os trackings que eu falo aqui algumas vezes, que são pesquisas feitas por telefone, que são feitas todos os dias. Então todos os dias eles sabem se algum candidato está subindo ou está descendo. O importante no track não é exatamente a porcentagem. Lula 45, Lula 44, o importante é você saber, olhando dia após dia, se tem tendência de queda ou de estar subindo. E o problema é o seguinte, mostra nos últimos meses uma estagnação muito grande. Nos últimos 12 meses tem uma estagnação. O track não era feito diariamente, era feito a cada duas semanas, mudaram para semanal e agora começou a ser feito diariamente nas últimas semanas. Então diariamente eles recebem pesquisa, o resultado vem do... Peraí, são os mesmos resultados de julho de 2021, os mesmos de junho de 2021. Teve um momento em que o Bolsonaro subiu um pouco, um momento em que ele desceu um pouco, um momento em que o Lula subiu, um momento em que o Lula caiu, mas não muda o fato de que o Lula continua com a mesma porcentagem mais ou menos e o Bolsonaro só subiu porque o Sérgio Moro saiu da eleição e os fascistas lavajatistas votam no fascista Bolsonaro. Pois bem, só fora a saída do Sérgio Moro e de candidatos danicos, nada alterou o resultado e nada altera a porcentagem alta do Lula, o que mostra que os votos dele estão consolidados. Aí o problema vem na pesquisa qualitativa, que são as pesquisas que dizem o que faz o povo mudar de voto, o que faz o povo rejeitar alguém. E o governo Bolsonaro foi informado de que o vale que eles querem dar para taxistas, para caminhoneiros e aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais não muda o voto de quase ninguém. A maioria dos caminhoneiros já vota no Bolsonaro, então eles ganhando mil reais a mais ou a menos não vai mudar nada. Os caminhoneiros que não votam no Bolsonaro porque estão ferrados, mil reais a mais ou a menos não vai mudar o voto deles. Outra coisa, o auxílio a taxistas também, quem já pegou um táxi ou um Uber, o auxílio não é para Uber, é só para taxistas, viu? Mas quem já pegou um táxi ou um Uber sabe, a maioria, a grande maioria é bolsominion, ainda mais taxista, aí é que é bolsominion mesmo. Uber tem uns que não, mas a maioria do... apesar que a maioria é bolsominion. Mas taxista, assim, eu estou para conhecer um que não seja bolsominion. Um dos motivos de eu pegar Uber e não táxi é que Uber tem a chance de ser um cara que não é bolsominion. Não táxi não, eu sei que eu estou dando meu dinheiro ali para um bolsominion. Isso é um negócio que eu não faço, é dar dinheiro para bolsominion. Pois bem, por isso que eu não vou no Madeira, não vou em Pocobangu, não piso numa van, nem se me pagarem. Por isso. Pois bem, então o Bolsonaro recebeu essas notícias e ele ficou... a campanha do Bolsonaro ficou em desespero. Eles estão recebendo notícia negativa todas as semanas. Tem a prisão do Milton Ribeiro, agora a nova investigação de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, outra investigação antiga da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal vai ser turbinada também com isso. Quer dizer, mais coisa. Aí tem o caso de assédio sexual do presidente da Caixa indicado pelo Bolsonaro. Aí sai a notícia de que o Bolsonaro sabia do crime e não fez nada. Veja bem, se o Bolsonaro foi avisado um mês atrás que tinha caso de assédio sexual na Caixa e ele não denunciou, o próprio Bolsonaro está cometendo crime de prevaricação. Eu já expliquei aqui nos últimos dias, prevaricação é quando o agente público, se ele sabe de um crime e ele não reporta, ele é obrigado a reportar. Se ele não reporta, ele está cometendo crime de prevaricação. Então, se provado, e ó, a oposição vai pedir pra investigar, que o Bolsonaro sabia de um caso, não é um caso qualquer, estamos falando de assédio sexual, que o Bolsonaro sabia desse caso e não fez nada, mas um crime do Bolsonaro, o pior, é um crime, coisa horrível, e um crime que foi denunciado por dezenas de funcionárias da Caixa, fora os crimes de assédio moral que cometeu o ex-presidente da Caixa. O pior é que sai a notícia na mídia, isso pega muito mal, principalmente no público feminino, que é onde o Bolsonaro pode, poderia tentar ganhar alguma coisa. Sai também a notícia na mídia de que o Bolsonaro não queria demitir o presidente da Caixa, não queria. Além de saber um mês antes e manter o cara no cargo cometendo assédio, ele não queria demitir quando isso sai na mídia. Então, ruim, 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 péssimas notícias pra campanha do Bolsonaro. Aí, ele faz uma articulação, tudo mais, aprovaram uma PEC, a PEC 16, ia custar 200 bilhões, junto com reposição de perdas financeiras aos estados. Essa parte não colocaram, vão votar separado. Aí, aprovaram uma PEC que vai custar 41 bilhões. Aí, qual que foi a jogada do Bolsonaro? O Bolsonaro conseguiu, pagando muita propina, liberou quase 10 bilhões nas últimas duas semanas, ele conseguiu convencer a grande maioria dos senadores a votarem a favor. Se a esquerda votasse contra, o Bolsonaro ia usar na campanha. Fala, ó, tá vendo? A esquerda é contra, dá o auxílio pra vocês. Só que tem uma coisa, ó, vou te mostrar um tweet do Lula, do ano passado. Tá aqui o Lula, e aí você vai ver o que falou o Lula em 20 de outubro de 2021. Tá aqui, ó, tem até a data aqui no tweet. Tá aqui, Lula, 20 de outubro de... Deixa eu colocar aqui, não é print screen, não, eu tô no Twitter mesmo. Aí, tá aqui o Lula falando o seguinte, quem quiser pausa aí pra ler, mas eu vou ler aqui pra você. O Lula diz, tô vendo o Bolsonaro dizer agora que vai dar 400 reais de auxílio, porque aprovaram em novembro do ano passado. Tem gente dizendo que o auxílio é eleitoral, que não podemos aceitar. No ano passado, hein? Não penso assim. O PT defende um auxílio de 600 desde o ano passado, inclusive o auxílio emergencial que foi de 600 reais, e pra quem tinha filhos era de 1.200, foi conquista do PT. Aí ele diz, o povo precisa, ele tem que dar. Se vai tirar proveito disso, problema é dele. Ou seja, o auxílio é eleitoral, eleitoral, eleitoral. Se ele vai tirar proveito disso, o problema é dele. Aí agora, o Lula tweetou de novo e falou, ó, o PT defende o auxílio de 600 desde 2020. Tanto é que foi o PT quem ajudou a aprovar o auxílio de 600 durante a pandemia. A pandemia não acabou, né? Mas aquele auxílio, quando tava tudo fechado, é porque o governo Bolsonaro queria dar um auxílio de 150 reais. O PT conseguiu 600 e 1.200. Ok, queria que mantivesse o auxílio de 600, o governo cortou depois pra 300, e aí depois cortou tudo, e aí, porque ia ser no eleitoral, o governo Bolsonaro resolveu dar um auxílio de 400. Aí agora, três meses antes da eleição, com uma desgraça na campanha do Bolsonaro, com tudo dando errado pra ele, ele fala, não, agora eu vou dar os 600, que a esquerda quer desde 2020. Aí o Lula fala, tem que dar os 600, as pessoas estão passando fome. Porém, se a esquerda vota contra, porque fala, ah, eleitoreira, sabe o que acontece? Bolsonaro ia usar na campanha, ó, o PT votou contra, o PT não queria dar, ó, o PT tá contra o povo, PT não sei o quê, viu, ó, como é o PT? Pois bem, então, os votos dos senadores do PT não iam mudar se aprovasse, se não aprovasse, não tinha como mudar nenhum dos destaques, os destaques são partes do projeto de lei. Então, votou era a favor, e o Bolsonaro perdeu o argumento dele. O PT também tem traques internos, mostrando que aumentar de 400 para 600 auxílio não muda nada na eleição, não muda absolutamente nada. O maior problema é uma bomba fiscal de 200 bilhões. Porém, esses 41 bilhões não são uma bomba fiscal tão grande. O Lula já falou que ele vai manter o auxílio em 600, então, acaba dia 1º de janeiro, o Lula falou, eu vou manter em 600. Isso não aumentar a partir de 1º de janeiro. A parte do auxílio, essa parte eu acho que vai cair no ano que vem, o auxílio para caminhoneiro e para taxistas vai cair no ano que vem porque o Lula vai mudar a política de preços da Petrobras. Aí, vai cair. Para que você vai receber auxílio de mil reais? Se hoje você está pagando 8 reais no diesel, você vai passar a pagar 4. Então, não precisa mais do auxílio porque só o que eles vão economizar de gasolina dá muito mais de mil reais. Agora, é só esperar a hora, a hora de votar, de votar contra o Bolsonaro e esperar a hora que ele sair da presidência que ele vai ser preso. Falou.